Olá, eu sou a Bela, eu faço a Bianca, no filme Confissões de Adolescente. Eu sou a Tami de Calafiore, faço a Thalita. Eu sou a Olivia Toves, eu faço a Juliana. E a gente queria muito que vocês assistissem, e acho que vocês deveriam, porque é muito legal. Vocês não podem perder nosso filme Confissões de Adolescente. A gente não mente, a gente é muito honesta, tá muito legal, mente. Então assistam, porque vocês merecem interesse o momento. Se não tiver, a gente convida vocês para uma pizza. Tá louco!